Ora, 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 agora ficou tão coradinha quando viu a avó Amélia, que bom, que bom, que bom, um bocadinho mais para aqui. A Rita Pereira, que faz musicais. Sim, cá está, cá está. E ela quer fazer musicais. É o sonho dela, entrar num musical. E olha, e acho que fazes muito bem, continua a acreditar, continua a lutar por isso, porque só acreditando e lutando é que nós chegamos lá. E tu estiveste muito bem, gostei muito de ouvir cantar, também és uma querida. Obrigada. E tens uma avó muito fofa, e queria-te dar os parabéns por ter trazido a tua avó, porque isso para mim também é muito importante, a nossa família. E espero que as famílias continuem a apoiar, porque tu também vais muito bem. Tá, obrigada. Ana, muito bem.